Olá a todos, bem vindos a mais um vídeo. Desta vez estamos a jogar Metal Gear, o jogo original do MCX e que acabou por criar talvez uma das séries mais icónitas em termos de stealth. E acabamos nós, num formato isométrico. Cá estamos nós a foar com o Big Boss. E eu não consegui atender aquelas chamadas para desmarrar a sorte. É um jogo com o input lag um bocado esquisito. Podem ver. Agora bem, vamos nos tentar safar este. Tentar ser o mais stealth possível. Tentar ser o melhor do jogo de stealth. Posso já avisar que não sou o melhor do jogo de stealth. Mas pode ser. Cá está. Conseguimos nos chafar. E aí, por alguma razão. Não sei que agora... Tudo for aí. Contra-la. É que bom, uma arma. Fis... Mas não tenho balas... Ok... Ok... Eu não tenho dentro... Mas... Cortamos mais um Minimino... Seria ao menos um Targo... Eu penso que... Será por aqui... Alguma coisa... Encontramos uma ração... Que podem ser bastante úteis... Quando estamos a ficar sem vida... E... Mais uma ração... Eu... Exato... E... Está a ficar aqui... Acho que... Este jogo... Em termos de stealth... Por vezes... Consegue ter algumas... Diferenças... Comparadamente... Aos outros jogos... Que... Estão nesta... Coleção da... Konami... Que lançaram recentemente... Na... Weekends... Que... Acabem... Estava a dizer... Lançaram recentemente... No Rob... E... Digamos que... Foi uma... Vela coleção... Que lançaram... O... Metal Gear Original... O... Metal Gear Solid... Original... E... Metal Gear Solid 2... Ou... Clássicos... E... Parece que mudou... O chip... E... Vamos... Poderem pegar... Agora... Viram um bocado... Dois dedos... Mas... Continua a ser bastante interessante... Mas... Temos que... Arranjar alguma forma... De passar pelas câmaras... Fomos detectados... Enfim... Mal... Temos que... Vamos ver... Se é... É... Por esta parte... Que temos que entrar... Que temos que entrar... Pusamos... O cartão... Não parece que seja esta porta. Também não é esta. Para derrotar estas pessoas é muito fácil. Ok, vamos derrotar alguém. Agora vamos tentar ir por aqui assim. Não, não é por aqui. Será que é por aqui? E morremos. Isto é um bocado de gameplay relacionado com o Metal Gear original. É um clássico. Não há muito por onde fugir. Não podemos dizer que embelheceu bem. Mas em termos de questão de jogo. Toda a gente deveria jogar. Se realmente gostam deste tipo de jogos. Não há muito por aqui. Não há muito por aqui. Não há muito por aqui. Não há muito por aqui.